Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa, aonde você tem uma necessidade específica de configurar algum modelo de routerboard, seja no seu escritório, seja na sua loja, seja no seu comércio, seja na sua residência. Se você tá buscando alguém que te preste um serviço online por acesso remoto e configura o seu equipamento MicroTik, você quer configurar o Load Balas? Quer configurar dois links no Load Balas? Porta 1 entra link 1, porta 2 entra link 2, ou quiser configurar 3 ou 4 links? Pessoal, é possível configurar, pode ser um link IP fixo, um link dedicado, pode ser um link IP dinâmico, pode ser um link PPPoE, dá pra fazer a configuração por acesso remoto normalmente, pessoal. Então, em qualquer lugar que você esteja, tem acesso à internet, você só precisa baixar o Ndesk ou TeamViewer, e aí eu consigo acessar remoto, verificar e te dar ok da confirmação da configuração, tá? Trabalho com forma de pagamento. Pix, né? Pra poder fazer esse trabalho de consultoria e suporte online pra você, aonde você estiver, né? Se você, por exemplo, tem um hotel e eu preciso configurar esse hotel MicroTik pra trabalhar com o sistema de hotspot. Ah, eu tenho uma lan house e quero configurar um sistema de hotspot aqui por ticketing, né? Por vouchers. Ah, eu tenho aqui no meu escritório um MicroTik, eu quero configurar um link na porta 1 e um outro link na porta 2 como backup, que é um failover. E assim, eu quero ativar um sistema de VPN, ou seja, pessoas que estiverem fora da minha rede, ter acesso à rede e ter acesso ao sistema de compartilhamento aqui pra ter acesso aos dados de documento, né? Esse tipo de trabalho é muito utilizado pra escritórios de advogacias, né? Entre outros tipos de escritórios, tá? Então, pessoal, não liga não, eu tô com a garganta meio ruim, tô meio gripado, mas tô tentando fazer o vídeo, tá? Outra coisa, ah, eu quero configurar uma VPN site to site, interligar minha matriz, né? E com a minha filial, quero que as duas empresas se comuniquem através de um túnel criptografado feito pela VPN, né? E uma matriz tem acesso à filial. Dessa forma, consegue acessar os arquivos que estão, né? A filial tem acesso à matriz e tem acesso aos arquivos que estão na matriz, né? Todos os computadores que estiverem conectados à filial terão acesso a todos os arquivos compartilhados dentro da matriz. Então, tem muitos tipos de configurações e soluções que você pode utilizar na sua rede utilizando o MicroTik, por exemplo. Ah, eu quero bloquear um site aqui, né? que eu não quero que divulguem na minha rede, né? Eu não quero que as pessoas tenham acesso a esse site por algum motivo, né? XPTO. É possível bloquear sites também, né? Dentro da configuração do seu MicroTik e bloqueio geral pra todo mundo da rede. Então, o MicroTik é um equipamento muito bom, bem interessante e legal, né? Equipamento profissional. E precisa de alguém que tenha um conhecimento, ter um conhecimento, né? Pra poder te entregar uma configuração dessa. E depois que a configuração é feita, a gente faz os testes, né? Pra poder fazer, homologar a configuração. Dando ok final, falando que tá tudo ok funcionando, tá? Uma coisa que eu queria falar pra vocês é não façam cópia de backup e joguem no MicroTik X ou PTO lá, outro MicroTik. Porque isso vai dar dor de cabeça e vai dar erro nas suas configurações. Vou configurar o MicroTik sempre configurado do zero. Não sabe configurar? Pessoal, isso aí não é mais problema, tá? Se você não sabe configurar, vou mostrar pra vocês a solução. Tá aqui, ó. Cursos em vídeo aula, conteúdo privado e particular. Eu tenho aqui esse total com esses cursos aqui. Cada curso tem um valor, claro, né? Obviamente, né? Aqui eu tenho 22 cursos. Se você se interessar, quiser levar todo esse pacote, você vai pagar esse valor aqui. Esse valor, você pode pagar ele tanto via Pix, tá? Ou você pode pagar ele direto com o cartão de crédito. Pra isso, você precisa utilizar o PicPay. Se você não sabe o que é o PicPay, vai no seu celular, vai lá onde você baixa aplicativos, né? App, né? E digita PicPay, né? Você vai digitar isso aqui, ó. PicPay. PicPay. Você vai baixar e instalar o PicPay no seu celular. Você vai ler o que você tá fazendo. E aí, você vai cadastrar os seus dados pessoais lá. Nome, endereço, né? CPF e tudo mais, né? O seu número de telefone e tudo mais. E aí, você vai ter uma opção que você consegue cadastrar o seu cartão de crédito. E aí, geralmente, não vai ser liberado na mesma hora, no mesmo dia. Então, você vai ter um prazo aí, se eu não me engano, de 24 horas ou 48 horas. Pra liberar o PicPay pra você fazer e receber, né? Pagamentos. Então, você vai conseguir fazer pagamentos via cartão de crédito. Você vai ter cadastrado lá, né? E você vai conseguir receber também via PicPay dos seus clientes, caso você queira, tá? É só passar o seu PicPay pras pessoas te pagarem via PicPay, né? Se você é um usuário novo, você pode me pedir um voucher aqui. Você vai ganhar 10, acho que é 10 reais, se eu não me engano. É 10%. Tem que ver direitinho. Você vai ganhar um bônus lá na sua primeira compra, né? Então, eu te passo o meu link lá. Você se cadastra com o meu link. Você acha que é 10%. Você tem 10% de desconto, se eu não me engano. É alguma coisa assim. Mas eu vou confirmar com vocês, né? Porque eu devo ter que pegar outro celular pra ver. E assim, pessoal. Dessa forma, você já consegue fazer pagamentos via PicPay por cartão de crédito, parcelar. Quando você parcela, qualquer compra no PicPay, você vai pagar, né? Esse parcelamento direto pro PicPay, entendeu? Então, vai ter juros? Sim, vai ter juros. Você tá utilizando o sistema dos caras, né? Você tá utilizando a aplicação do PicPay. Você tá utilizando ali a base de dados deles, entendeu? Então, você vai sim pagar juros, né? Eu, quando utilizo o PicPay, eu também pago juros quando eu vendo equipamento, né? O equipamento que eu falo é... Eu vendo os cursos e vídeo aula pelo PicPay também pago taxa por isso, entendeu? Então, pessoal. É, tem essa opção pra poder ajudar a galera que tá buscando, né? Quer aprender, quer fazer curso. Mas, assim, não tem como fazer um pagamento no Pix. Porém, você pode fazer no seu cartão de crédito. Isso aí vai te ajudar. E se você tem um cartão de crédito bom, você consegue acumular milhas utilizando o PicPay. Você, toda vez que você comprar com o PicPay, no seu cartão de crédito que acumula milhas, pessoal, você vai tá ganhando pontos. Você vai acumular milhas. E essas milhas, não sei se vocês sabem, né? Vocês podem guardar as milhas pra poder fazer viagens, né? Viagens nacionais, internacionais. Depende de quanto milhas você tem. Ou você pode pegar essas milhas e até vender em programas como Hot Milha, né? Você consegue ter X milhas lá, por exemplo, do seu gasto, né? Das suas compras com cartão. E você consegue pegar aquelas milhas e começar a vender pra você ter o retorno. Você ganha dinheiro com isso também. E dá pra fazer até uma renda extra, pessoal, tá? Então, é bem legal, bem interessante. É show de bola isso daí, né? Se você tem cartão de crédito da bandeira Visa, por exemplo, se você tem um plástico, pô, é show de bola. Você tem vários benefícios ali. É só você descobrir ali e entender melhor sobre o seu cartão, né? Você tem vários benefícios por ser uma bandeira Visa muito bom, né, pessoal? Então, eu falo isso porque é uma coisa que eu acho legal compartilhar com vocês essa parte. Se você gasta, né? Faz suas compras com o cartão. Então, esses cartão, eles têm a opção de acumular milhas. Você vai lá, né? E você vai ter milhas, né? Sendo acumuladas. Isso aí pode ajudar você a ter um retorno também financeiro bom pro seu bolso, né? Eu creio que isso ajuda muitas pessoas, né, pessoal? Então, né? Fora isso. Lembrando, vocês podem levar todo esse pacote, todos esses cursos e videoaula, pessoal. Conteúdo que vai te ajudar no seu conhecimento, vai te ajudar aí no seu dia a dia. Eu costumo falar, eu não vendo o curso. O que eu vendo aqui, pessoal, é conhecimento. Nesses cursos, eu compartilho um pouco do meu conhecimento com vocês, do que eu faço no dia a dia. O meu trabalho, a minha rotina de trabalho tá basicamente nesse conteúdo que eu configuro aqui, né? Para as pessoas que me contratam, tá aqui dentro desses cursos. Então, você me fala, pô, eu tô começando agora, eu quero aprender, tô estudando redes, tô fazendo faculdade de redes. Tô fazendo faculdade de sistemas, mas o meu interesse é trabalhar na parte de infra-redes e tal, né? Esse conteúdo vai te enriquecer muito em conhecimento, né? Se você pegar e começar a praticar, pô, baixa o IVNG no seu PC, ativa ali ele, coloca o microtec ali pra rodar, baixar uma máquina com Windows ou com Linux, pessoal, dá pra você virar um expert especialista. É só você seguir o padrão do conteúdo, praticar, praticar. Outra, só aprende, gente, quem coloca a mão na massa, quem vai praticar e quem não tem preguiça. Se você, né, vai comprar o curso, mas vai ver uma aula, pô, aí é difícil de você aprender, né, gente? Mas assim, a pessoa que tem ali força de vontade, ela aprende, ela desenvolve, ela se torna uma pessoa, né, prática naquilo que ela faz, né? Então é isso, galera, quer buscar conhecimento? Eu tenho todos esses cursos pra poder ajudar no seu conhecimento, tá? E também, pessoal, lembrando, precisando de suporte, consultoria, configuração online, né? Ah, precisa eu ter alguém de TI na minha empresa? Hoje, muitas empresas não tem mais ninguém de TI, pessoal, muitas empresas não tem. Compensa, né, pegar uma pessoa fora e pagar pra pessoa te auxiliar ali e deixar o que você precisa funcionando e ponto final. É o consultor, né? Você paga a consultoria da pessoa, ela acessa remoto, configura e show de bola e ponto. Você não tem vínculo com a pessoa e a pessoa não tem vínculo com você, beleza? É isso aí, pessoal, mais um videozinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, obrigado, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.